Bora Marinho Foda-se mudou-me aquela merda toda Estava-me sempre a mudar a imagem mano Foda-se Onde é que está a imagem A nossa imagem Está aqui a Eagle mano Vou pôr também a 3BT Anda a maré então Ai esqueci-me de pôr-te de lá Definições Definições avançadas Partilha de áudio Ya Ah está a partir de áudio do grupo e do jogo Está tudo E agora estou-me a ouvir melhor Hum Estás-me a ouvir melhor Ya ya mas mete start Ok Hoje em 5 vezes Fico em a segunda foda-se Foda-se Quer dormir na cama? Bora Bora Olha só para este beat Foda-se Fazer um rap com isto Sino Yeah yeah Hum 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 Ya Eu sou o Diogo e não vou ser o Diogo porque só falas de mim Boy, tu queres eu che... Ai putz, já está a ferir Não consigo rimar ainda O menino no mar é um passeirinho Se queres um gay bate com o marinho Ele abriga contigo até ficares quentinho Vai começar o jogo, baixa o som Vamos lá Vamos Onde é que és ir? Bota, bota fogo onde tu quiseres ir Bota, bota fogo onde tu quiseres ir Bota Quanto quiseres Queres que baixe mais o som? Bora Bora Eu queria ir para a base de longe Eu sou o Diogo e sou o Santos Falas e não percebo, mano O marinho quer ir para ali Não sei porquê Ele pensa que vai matar o zombi para apanhar o cachê Isto é mesmo assim Estás a falar para quê? Não te entendo, boy Estás-te a dar mal para quê? Isso mesmo Espera que vou buscar ali o dinheiro Aquilo dá boi das moedas Dá boi das merdas Ei, ei, está aqui gente Já me fodi Já me fodi Já me fodi Não, não me fodi que já apanhei uma arma Filha da puta, mano Já morri, mano Zombis de merda Também vais morrer para o zombi Potência de colapso detectado Relocação para indicar a zona segura Eu estou vivo, marinha Eu estou vivo Não vai ter tempo Deixar o táfico aí Desconto, desconto Ao menos eu vou tentar Chegar aí Mais um pé Quase, quase Quase, 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 quase Já estou-te a ver no mapa Ei, se bem andando para cá Para bem de mim A garça se vai ver-me Ele mete-me neste lado Eu estou-te a ver o que é para ti Estou-te a ver Estou-te a ver Estava bem Estava bem, Marinho Cheguei aqui para te salvar Já viste? Já É bem, Marinho Marinho está bom Marinho anda a jogar Marinho anda a viciar Romero é na cama You know that Eu sou Diogo Santos Eu sou um MC Tento rima para ti Eu rimo mesmo assim Porque a minha rima não chega Fio Tenho sempre Perilinho Tu pode dizer Sempre que sim Eu não tenho O Thiago é que Vim cá dormir hoje Sábado para hoje E trouxe o Fifa O DLC desse Ele teve esse E o Thiago é que é O Thiago é que dizia isso O Beproxão O Beproxão Ele foi com o Porto Ele foi com o Benfica Perdeu 2-0 E depois foi outra vez Eu fui com o Porto Ele foi com uma equipe Eu não me lembro qual é que é Perdeu 4-1 O Thiago Grande O Grande O Grande O Grande Perdeu 4-1 Chupa Olha entrou alguém Mano Quem? Entra alguém Alguém entrou no jogo Não sei Mas não vai dar Tu meteste doce Quem era? Visteu alguém online Eu sei Eu sei Eu tremo isso aqui O que? Foda-se Estou a brecar todos Mano Ah Que é isso? Não 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 O Thiago Ah Deve ter sido o Thiago Por que? Não 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 Vamos ver mostramos o que 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 é o que 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 Pega o pai, ele tem um filo lá em baixo. O pai não vai usar agora ou não? Então vamos virar no ex, vai já lá em baixo. O Tiago, o Grêmio, bem jogar? Bem. Bem. Ah, vá lá, aleluia. Ele tem vazias comigo e com o Ruben. Eu aqui à espera que me convidassem a se jogar em quem. Não, estamos a jogar FIFA Oral só nós três, mas ninguém. Mas tu podias entrar, davas join e entravás, mano. Join no jogo, entras no jogo, não é mesmo? Eu não vi ninguém online. Nós estamos em grupo, não fostes pesquisar os grupos. Mano, ganda breque, isto me deu. Eu andava para frente e estava aqui uma cena em talar. Vamos jogar um jogo, gente. Vamos andar de farto, eu não gosto nada disso. Opa, foda-se. E o Marinha não sabia, mas olha só. O pro player vai matar esses dois cocó. Eu rimo à toa, ninguém consegue rimar melhor. Eles tentam sempre, mas calha sempre o pior. Eu sou assim, não quero saber. Eu rimo à toa e tu estás a perceber. Tiago, eu sou o rei e tu estás a ver. Tiago, eu estou a olhar para o espelho e estou a crescer. Eu vou matar quem matou o Marinho. Se o Marinho me disser onde é que está, Marinho eu deixei a minha arma aqui. Eu esqueci da minha... Cala o que é, Tiago? Estava tremendo o grupo do que tu, por isso cala tu. Música? Estava também. Mas o Marinho já morreu. Eu posso jogar, ouvir música, porque eu sou o único que tu está vivo. Se o Marinho tivesse a jogar... Eu tirava. Olha, puta, aconteceu uma merda. Vou morrer. Ei, vou morrer. Abriu a guarde. Ah, está aqui a dizer a guarde. Ei, o Tiago entrou na minha conta, ui. Ah, mas dá para jogar. Foda-se, que susto. Quem é que entrou na tua conta? O Tiago Santos. O Tiago Santos. Agora? Sim, sim. Deixa eu falar o grupo... Coisa o Diogo. O Diogo, onde o Tiago não está com o Diago. Ah, sim, mas diz o Tiago deixa-me... Mas ele já está a dita a minha conta? Não sei. Pergunta-lhe. Faz a conta dele? Não. Não, diz ele deixa só acabar o jogo, porque ele já faz isso. Deixa-lhe calar o jogo. Diz ele que ele tem que pôr a minha principal. O que é que? Deus pôr a... A lewêle principal. Mano. What? Propleina Street. Propleina Street. Propleina Street. Por aí não tenho mais vida, tenho, tenho. Eles metem-se com o gajo em raro, mano. Oh, mano. Player in the street. Better in the street. Better player in the street. The street better player. Uma tátua do... Olha aqui, obrigado para apanhares as coisas por mim. Olha! Foda-se! Foda-se! Estou a esperar de vocês. Foda-se! Obrigada por apanhar as coisas por mim. Não estou a falar. Oh Tiago. O que é que se passa contigo, Zé? Eu estou a dizer... Está bem, já percebemos que está a jogar connosco e está a nossa espera. Gente sim, a gente já vai meter-se tarde. Diz ao Tiago para fazer agora aquilo que ele quer. Coste em game, pá. Não vamos fazer coste em game. Ah, tu queres fazer coste? Não. O Tiago disse todos contra todos, amigo. Ah, está bem. Assim vocês vão perder. Vai ser eu marinho contra tu e o Tiago a jogar Shanks and Destroyed Custom. Não vai ser nada, é todos contra todos. Tiago, tu não mandas, foste o terceiro entrar no grupo. Eu não quero fazer dois contra dois. Estás com medo do Tiago? Eu fico sozinho e vocês? É, é, é. Pro player. Tu morres sempre e estás sempre a chorar. Queres ficar sozinho contra nós três. Marinho. Espera aí que o Tiago vai fazer uma cena. Diz ao Tiago o que vai fazer. Pode fazer o principal coisa. Tchó. 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 T